Vai começar, ó. Vai começar? Vem aí, teu programa aí. Olha só, minha amiga dona de casa, antes de começar o nosso primeiro caso, eu quero dar um recado. Vem cá. Vem pertinho. Olha no meu olho. Ah, tanta coisa pra olhar pra esse homem, ele pede pra olhar pro olho, olhar pra porra. Bonito, né? Se você tiver alguma denúncia, entre em contato com a gente aqui, que eu vou até aí pessoalmente. Gente, denúncia que não falta aqui na comunidade, né? Meu Deus. Tá, mas eu vou ligar pra ele. Tu tem o número dele? Querida, eu já tenho gravado. Piri, ligar voltão. Olha só. Será que ele vai atender? Alô? Alô! Olá, como vai? Eu vou bem! Como é? Congratulation! Qual o seu nome? Meu nome é Maria da Graça Xuxa Meneghel. Olha, que curioso. é igual o nome da apresentadora Xuxa? É! E não é só o nome também. Eu sou loura! Para de ser mentirosa, mãe. Cadê que teu cabelo é cachorro escuro? O de cima, porra. O de baixo é louro sem dreca 5.7. E de onde a senhora tá falando, dona Graça? Favela! Favela! Que bacana, que bacana. E me diga uma coisa, dona Graça. A senhora gosta de morar aí na comunidade? Ah, vai pra porra. Quem gosta? Gosto! Mas se eu ganhar dinheiro, meto o pé. Ah, é. Tudo na vida tem um bônus e um ônus, né? A senhora já me deu bônus. E um ônus? Dou também! Não tem, você vai tá ouvindo! Eu faço duplo! O que é isso, dona Graça? Vamos... Vamos à denúncia, dona Graça, por favor. Aqui, Valtão! Sim? Eu te liguei pra falar e acabei esquecendo, porque eu fiquei com tesão. É... Teve um bandido que levou a minha calcinha de um bandido de alta pericur... Pericur... Pericuridade. Pericuridade. E ele levou as coisas a tudo. Apesar de eu não ter... Eu não ter nada, Valtão! Veja bem, nosso telespectador. Temos aqui uma mulher desesperada, sofrida... Acabada! Não, acabada... Não, realmente tá acabada. É... Eu uso... Eu coloquei forcelanato, porra! Então é agora, hein? É agora! Vem! Vem! Foca! Foca na minha pupila! Nasce a dilata pupila... Dilata outra coisa, putão! O constrangimento tá grande, hein, já! Beijo! Que tiro foi esse, viado? Que tiro foi esse que tá amarrado? Samba! Que tiro foi esse, viado? Que tiro foi esse que tá amarrado? Samba! Diga aonde você vai, que eu vou varrendo. Oi, Kelly. Você vai varrendo. Vou varrendo, vou varrendo. Catando tua comida, Kelly. Vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo. Varrendo, vou varrendo, vou varrendo. Vai chegar aonde você vai, que eu vou varrendo. Ê, dona Graça, tô gostando de ver, hein? Passando a vassoura aí, contribuindo pra deixar a cidade mais bonita, né? Então eu tinha que ir pra casa, né? Pra deixar a cidade mais bonita, não tá contribuindo na rua. Ê, ô Graça, e por que você inventou de limpar a casa logo hoje? Porque eu vou receber visita logo hoje, na casa e na chubaca. Visita aonde? Na casa e na chubaca. Ih, gente, ó, fofoca. Que a Esiane tava aí mais cedo, ó, fazendo o maior barraco. Disse que sumiu as calcinhas dela toda. Pois é, ela tava acusando a senhora de ter roubado as calcinhas dela. Mãe, eu tenho certeza que a senhora não ia faria isso? Que a senhora é uma mulher direita? Não, eu só não roubei porque não é do meu tamanho. E avisei pra ela que as calcinhas dela, ela é tudo pequena. Nada, as calcinhas dela é grande pra mim. A minha é do tamanho Ivete. Como assim? Pe peripe pe... Nossa, Dona Graça. Caia. Fala aí, Vilso. Beleza, cunhado? E aí, Fábio? Não, isso ele não tem. Aí, deixa eu te falar uma parada. Tá bonita, hein, cara? Você gostou? Foi legal. Tava precisando de uma grana aí. Será que tu pode adiantar teu cunhado aqui? Final, pô, tu namora minha irmãzinha, é como é que é. Ô,hommeyinho, tu não sabe que o cão namora tua irmã? Já é na labuta pra tenda a ter que pagar agora? Deixa eu la passar a clore? É bom mesmo, e o Dona Graça, só eu passar cloro assim, ó, pra limpar a casa? Não, não, na casa eu já passei, agora eu tô passando as chubacas. Eu tô sem sabonete íntimo, aí eu tô passando o cloro, porque ele mata as bactérias e mantém os roscar livres.